Fala aí, galera! Agora a gente vai começar o tópico 3. O tópico 3 é a simplificação, os métodos de simplificação. Na verdade, existe uma diversidade de métodos, a gente vai especificamente só em um método. O método de simplificação por mapa de Carnot, que é o K-Mapa. Esse método aí eu considero mais tranquilo, por isso que a gente vai trabalhar em cima dele. Então, primeiro nós vamos conhecer esse método. Vou ter assim, K-Mapa de duas variáveis. Vamos começar com duas variáveis, depois a gente vai estudar o de 3 e o de 4. Vamos começar com o de 2, que é o mais simples. Primeiro eu desenhei o mapa para você, desenhei o mapa. Tomar cuidado aqui, sempre quando você tiver a letra aqui de baixo, é o que corresponde às linhas. A letra daqui de cima é a que corresponde às colunas. A e B ali são entradas, então A é linha e B é coluna. Por que isso é importante observar? Porque às vezes o cara pode fazer uma pegadinha contigo, alguma prova e inverter isso. Botar o B embaixo e o A em cima. Aí essas coisas invertem. O B passa a ser linha e o A passa a ser coluna. Uma outra coisa importante que a gente pode também destacar às pessoas, se tem mais de uma saída, a gente colocar assim. Isso aqui vai ser a minha saída 1, ou a minha saída 2, ou a minha saída 3. Tá legal? Então aqui, A e B. A é linha, B e C são colunas. Como é que a gente vai identificar isso no mapa? Tô dizendo assim, ó, o A é linha. Então tô dizendo pra você, a primeira linha, a primeira linha é a linha do A barrado. Nessa posição aqui, eu tenho o A barrado. Nessa posição aqui, eu também tenho o A barrado. A segunda linha é a linha A. A e A. Vou botar aqui em vermelho pra você entender. Mas calma, o certo não é colocar isso, mas eu vou colocar pra que você entenda. A barrado aqui e A barrado aqui. Aqui é o A e aqui é o A. Então aqui eu tenho a linha do A barrado, a linha do A. E agora, e o B? O B são as colunas. Eu tenho a coluna do B barrado, a coluna do B. Então seria assim. Opa, aqui é B barrado, aqui é B barrado, aqui é B e aqui é B. Então, o nome desses, de cada quadradinho desse aqui, é célula. A gente tá dizendo assim. Essa célula aqui é a célula da linha do A barrado, coluna do B barrado. Essa célula aqui é a célula do A, da linha do A, em que a linha é A e a coluna é B barrado. Essa aqui é a célula onde a linha é A e a coluna é B. E essa é linha A barrado, coluna B. Temos aí quatro células. Outra coisa que a gente pode também destacar é o seguinte, que o mapa de duas variáveis, ele vai me permitir quatro células. Igualzinho, nós fizemos na tabela verdade. Duas variáveis de entrada, quatro células. São essas quatro células possíveis aí. Essas células têm relação com a tabela verdade. Olha lá, a tabela verdade nós montamos. 0 e 0 é A barrado e B barrado. A barrado e B barrado é essa posição aqui. A barrado e B é essa posição aqui. A e B barrado é essa posição. A e B é essa posição aqui. Então, a gente tem aqui célula, cada uma delas e a relação delas com a tabela verdade. Legal? Até aqui que nós estamos vendo, então, aqui. Estamos vendo como é que eu identifico as posições nesse mapa. Como é que eu reconheço esse mapa aí. Segunda parte importante que a gente pode destacar, eu botei números aqui em vermelho. 0, 1, 2 e 3, para que você veja que isso aqui corresponde à posição 0. Isso aqui corresponde à posição 1. 1 e 0 corresponde à posição 2. E 1 e 1 corresponde à posição 3. Então, repetindo, A é linha, B é coluna. Linha do A barrado, linha do A. Coluna do B barrado, coluna do B. Cada um desses espaços é célula. As células têm relação com as tabelas verdade. Tá legal? Então, feito isso, como é que é feito, então, esse procedimento de simplificação? Coloquei aqui, ó. Esse procedimento é feito assim. Primeiro, eu tenho que colocar os valores no mapa. Então, você pega lá a equação que você tem, coloca os valores do mapa, distribui-los no mapa. Segunda etapa, eu vou formar os agrupamentos. Terceira etapa, eu vou extrair o resultado desses agrupamentos aí. Então, a simplificação pelo mapa de Carnot, ela tem, o procedimento é realizado da seguinte forma. Coloco os valores no mapa. Depois, formo os agrupamentos. Por último, extraio os resultados desses agrupamentos. Vamos destacar aqui, eu estou destacando aqui primeiro, como é que eu formo esses agrupamentos. Existem três tipos para formar o agrupamento. Posso formar duplas. Duplas, separo dois aí que são vizinhos. A gente vai fazer isso já para você entender. Duplas, posso formar quadras ou posso formar oitavas. Então, quando eu formo dupla, eu coloquei aqui, ó. Dois, que é a base elevada a um, é igual a dois. Esse dois é dupla. Esse quatro é a quadra. E esse oito, a oitava. Então, se liga no valor do expoente. Um, dois e três. Na dupla, eu elimino uma variável. Uma variável. Na quadra, eu elimino duas variáveis. Duas variáveis. Na oitava, eu elimino três. Então, o que você precisa entender primeiro? Formei dupla, elimino uma variável. Ah, mas aí a equação tem ABC, vai eliminar uma variável. Tem ABC e D, vai eliminar uma variável. Tem ABC e D, quatro variáveis, elimino uma, sobram três. Se eu formar quadra, elimina duas variáveis. Se eu formar oitava, elimina três variáveis. Agora, como isso é feito, nós vamos ver a parte de exemplos. Eu vou te mostrando aqui. Antes de eu fazer os exemplos, eu vou primeiro trabalhar, te mostrar como é que eu formo as duplas nesse mapa aí. Então, ainda sobre o mapa de duas variáveis, a gente pode observar o seguinte aqui. Aqui eu coloquei todos os tipos de duplas num mapa de duas variáveis. Vamos lá. Vamos dizer que você tem essa dupla aqui. Nessa dupla, eu tenho... O que é dupla? Duplas são quando eles são vizinhos, ou na forma horizontal ou na forma vertical. Tá? Na diagonal não permite isso. Então, vamos dizer que eu separei essa dupla aqui, ó. Aqui tem uma dupla separada. Aqui é uma outra dupla. Aqui eu tenho uma outra dupla. Outra dupla. Se a gente olhar isso aqui, ó. Você vai ver que aqui já não tem dupla, porque eu não tô nem na horizontal nem na vertical. Tô na diagonal. Então, aqui não é possível formar dupla. Então, olha lá. Esse eu não tenho possibilidade de formar dupla. Os outros quatro eu tenho possibilidade. que eu coloquei todas as situações possíveis de um mapa de duas variáveis. Agora, lembra que nós falamos? Colocação dos valores no mapa. Formação das duplas. Formação dos agrupamentos, melhor dizendo. Aí você vê assim, peraí. Pra mim, formar um agrupamento é dupla. Tô eliminando uma variável. Como é que eu não tive essa questão de eliminação de variável? Vou colocar aqui, ó. Então, a saída vai ser igual. Olha pra essa dupla. Vamos pensar devagar. Primeiro, vamos pensar em relação à variável A. Esses dois aqui pertencem à linha do A barrado. Então, o A barrado continua. Esse e esse pertencem à linha do A barrado. Logo, o A barrado continua. Logo, repara que esse aqui é coluna do B barrado. Esse aqui é coluna do B. Quando um pertence à coluna do B e o outro pertence à coluna do B barrado, a gente exclui o B da jogada. Então, a saída fica igual a A barrado. Quer dizer, o resultado dessa dupla só sobrou o A barrado. A gente está entendendo com isso, então. Que essa dupla eliminou a variável B. Vamos fazer um outro? Agora, olha só. A linha mudou. A linha estava aqui, agora a linha vem para cá. A gente está percebendo aqui agora que agora esse cara está na linha do A. Esse também está na linha do A. Então, o A continua. Esse é coluna do B barrado. Esse é coluna do B. Então, o B vai ser eliminado. Resultado dessa simplificação, somente o A. Agora, vamos para esse. Esse daqui pertence à linha do A barrado. Esse pertence à linha do A. Se esse está na linha do A barrado e esse está na linha do A, o A é eliminado. Agora, ambos pertencem à coluna do B barrado. Então, você vai ter que S é igual a B barrado. Nessa situação aqui, parecida com aquela, esse está no A barrado e esse está no A. Os dois pertencem à linha do B. Então, a minha saída vai ser B. Nessa linha, eu eliminei o B. Nessa linha, eu eliminei o B. Nas colunas, eu eliminei o A. Então, aqui eu tenho os quatro resultados possíveis de agrupamento de duplas no mapa de duas variáveis. E esses casos aqui? Aqui eu tenho dois casos interessantes. Esses caras não estão na horizontal e na vertical. Eles estão na diagonal. Esse está nessa diagonal. E esse está nessa diagonal. Na diagonal invertida. O que acontece quando você tem essa situação aqui? Não é possível simplificar a partir do mapa coisas em diagonal assim. Então, vai ficar assim. Esse cara aqui vai ser A barrado, posição do A barrado, multiplicado pelo B barrado. A barrado, multiplicado pelo B barrado. Mais esse resultado aqui, que vai ser A multiplicado por B. A multiplicado por B. Aqui, A barrado, multiplicado por B barrado. Esse resultado aqui. Embaixo, você tem o seguinte. A, A vezes B barrado, mais A barrado, vezes B. A barrado vezes B. Esses dois formatos nos levam à seguinte simplificação. Esse eu tenho 0 e 0 em cima. 1 e 1. Aqui, 0, 0, 1 e 1. Esse eu tenho o inverso. 1 e 0, 0 e 1. Essas portas são aquelas portas que nós trabalhamos no tópico de funções e portas lógicas. Quando nós falamos assim, a porta hora exclusivo e a porta nora exclusivo. Olha lá. Essa daqui é a chamada bloco coincidência. 0 e 0, 1 e 1. Então, a gente entra naquela situação assim. A mais envolvido, B e o barradão em cima. Se você olhar aquela tabela verdade da porta coincidência, você vai ver que são essas posições certinhas, que aparecem em 1 lá. E aqui embaixo é a hora exclusiva, que é aquela que vai ficar A, o mais envolvido, B. Então, sempre quando eu caí em diagonais, ou eu vou cair nessa porta, ou eu vou cair nessa porta aqui. Essas são as possibilidades de formação de agrupamentos num camapa de duas variáveis. Agora nós vamos ver uns exemplos disso daí. Agora vamos fazer como exemplo, para a gente poder visualizar como é que faz essa simplificação. Então, eu botei, simplifique pelo camapas e expressões. Botei três expressões. Lembra que o método é, pega os valores da expressão, passa para o mapa. Então, vamos começar por isso? Observa ali primeiro ali. Vamos botar uns números aqui em cima. Aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. 0 e 0. Lembra? Barrado 0, sem barra é 1. Então, procura. 1, 0. 1, 0 é a posição 2. A posição 2 está aqui. Vamos lançar ele aqui. 1, 0 na posição 2. Está ele aqui. 1, 0 posição 2. 1, 0 posição 2. O outro é 0, 0. 0, 0 é a minha posição 0 que está aqui. Acabou. Não tem mais nenhum valor lá em cima. E já encerrei a colocação. Aí você pode falar assim, mas eu sempre tenho que olhar a tabela, não quero desenhar a tabela. Não tem problema. Você pode olhar e procurar a posição. Isso aqui é a posição em que a linha é A e a coluna é B barrado. Linha A, coluna B barrado. A posição é essa aqui. Linha A, coluna B barrado. O outro é a posição em que a linha é A barrado e a coluna é B barrado. Linha A barrado, coluna B barrado. A outra posição aí. Coloquei no mapa. Vou procurar agora formar os agrupamentos. Agrupamentos. Está eles aí. Então, formei esse agrupamento aí. Formado o agrupamento, tem que extrair o resultado. Os dois estão na coluna do B barrado. Logo então, meu resultado vai ser B barrado. Lembrando que esse está na linha do A e esse está na linha do A barrado. Por isso que o A aí é excluído desse negócio. É eliminado. Olhando como segundo exemplo, nós temos a seguinte situação lá. Vou colocar a numeração de novo. Observe. 1, 0, 1, 1, 0 e 0. Trago isso para cá. Posição 1, 0 é a posição 2. A posição 2 está aqui. 0, 1, 2, 3. Vamos colocar aqui para dar um reforço. E a gente não se atrapalhar. 0, 1, 2, 3. Então, posição 2 já veio. 1 e 1. 1 e 1 é a posição 3. Então, está aqui. 3. E 0 e 0 está aqui. 0 e 0, posição 0. Está legal? Reparando de novo. Aqui é a linha do A coluna do B barrado. Aqui é a linha do A coluna do B. E aqui é a linha do A barrado coluna do B barrado. Agora eu tenho aí três valores. Vou formar as duplas. Vou fazer uma dupla aqui. E aqui eu tenho um outro vizinho desse cara aqui. Mas esse você não usou aqui em cima? Pode usar esse para esse aqui? Pode. Não tem nenhum problema. Então, eu posso pegar esse. A posição 2 vai ajudar. A posição 0 e vai ajudar a posição 3. E como é que eu vou extrair esse resultado, então? Bom, se eu fizesse horizontal aqui primeiro, esses dois pertencem à linha do A. Então, eles são A. Esse aqui, coluna do B barrado, coluna do B. 1 está no B barrado, 2 está no B. B eliminado. Agora vamos para a dupla do vertical. Na vertical, eu tenho os dois pertencendo à coluna do B barrado. Logo então, eu vou ter saída é igual a A mais B barrado. Esse resultado primeiro aqui gera esse. E essa segunda dupla gera isso aqui. E a minha resposta é essa daí, então. Então, agora eu simplifiquei aqui o resultado de duas duplas. Vamos fazer agora a letra C? A letra C está dizendo assim. 0 e 0, vou botar em vermelho, fazer igual aos outros. 0 e 0, 1 e 1. 0 e 0 é a célula 0. Então, vamos colocar aqui na célula 0. 1 e 1 é a célula 3. 0, 1, 2, 3. Repara, aqui entra naquela situação que a gente não consegue fazer dupla. Se a gente não consegue fazer dupla, eu tenho que cair naquela do hora exclusivo ou no hora exclusivo. Vamos analisar primeiro. Essa aqui é A barrado, B barrado. A barrado, B barrado. Mais A vezes B. Esse é o A barrado, B barrado. Esse é o A vezes B. Isso, a gente tem como resultado a porta nor exclusivo, que é a porta coincidência, é o bloco coincidência. Então, fica A, o mais envolvido, B, tudo barradão. Fizemos aí três exemplos de simplificação de mapas de duas variáveis. Isso não acabou, nós vamos para a próxima etapa agora, que são os mapas de três variáveis.